O Ipiranga volta aos gramados nessa quarta-feira pelo Campeonato Gaúcho. O time de Erechim vai enfrentar o Esportivo. O jogo está previsto para acontecer no estádio Alve Azul, em Lajeado, a partir das três horas da tarde. Desde o anúncio do retorno da divisão principal do Campeonato Gaúcho, a partida já foi trocada de endereço algumas vezes. A primeira partida estava marcada para o estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, às cinco da tarde. Logo após, foi transferida para o estádio das Castanheiras, em Farroupilha. Até a tarde dessa terça-feira, quando a prefeitura vetou os jogos na cidade, sendo então a partida de Ipiranga e Esportivo transferida novamente, desta vez para Lajeado. Antes da viagem, todo o time e equipe técnica do Ipiranga passaram por testes da Covid-19, dando resultado negativo para coronavírus de todos do grupo.